Moradores do bairro Campo Verde aqui na capital reclamam das péssimas condições das ruas que estão praticamente intransitáveis. Oliveira Júnior mostra pra gente. Toninho, nós estamos no bairro Campo Verde e essa ladeira acima aqui é a Severiano Benedito Almeida. Isso aqui deveria ser uma rua. Até pra descer a pé é difícil. Olha a dificuldade que esse morador tem pra descer essa ladeira aqui que foi jogada em túlio, inclusive, pra tentar amenizar aqui o tráfico de veículos, né? Seu nome? Carlito Neves. Carlito, complicado andar aqui, né? Muito complicado, muito complicado. Eu queria chamar a atenção da turididade, inclusive o prefeito de Cuiabá, né? Pra importância que seria asfaltar essa rua aqui. Porque aqui é uma via que liga a Avenida Jurumirim com a Avenida dos Trabalhadores. Sim. Grande fluxo de veículos nas duas avenidas, né? É que era uma válvula de escape. Até pra desafogar o trânsito nessas duas avenidas. A Avenida Jurumirim ali e a Avenida dos Trabalhadores ali na frente. A gente percebe que foi jogada em túlio, o caco de tijolo aí no buraco, porque carro aqui é difícil passar. Nós quase não conseguimos passar aí agora. Realmente, o pessoal faz a reforma das casas e acha que quase não existe a rua, né? Que tá trancada aqui. Então o pessoal aproveita e vai fazer um verdadeiro lixão e jogar os em túlio aí. E aqui desse lado, olha o que aconteceu. O mato tomou conta da rua, né? É um buraco tremendo ali. Quando chove, vira um rio. Tem até uma drenagem grande ali. Passa um córrego aqui embaixo. Lógico, já poluído. Já virou esgoto. E o mato simplesmente tomou conta da rua. Então ninguém mais passa por aqui. A solução é apenas pegar o outro lado, o lado esquerdo da pista aqui. Nós vamos conversar com o presidente da associação dos moradores aqui do bairro Campo Verde, o Nélio Neves, que vai falar a respeito dessas reivindicações. Porque são problemas recorrentes, a falta de infraestrutura aqui há muito tempo. E pra complicar, Nélio, essa rua aqui agora tá intransitável, né? Tá nascendo uma árvore no meio ali. É verdade. Como vocês podem ver nas imagens aí, ó, essa rua praticamente ela tá intransitável. Até mesmo pros moradores que moram, né, no seu entorno da rua, não tem como entrar com veículo pra dentro das suas residências, né? Então a gente queria ver o que os órgãos competentes poderiam estar fazendo pra gente aí pra solucionar esse problema. E não é de agora, né, vamos dizer assim. Esse problema já vem se arrastando por mais de 30 anos, né? Então as redes de esgoto estão todas elas feitas já, todas canalizadas, né? Então a gente queria ver com o prefeito, né, ver com os órgãos competentes o que eles poderiam estar fazendo pra gente aí. Pra, pelo menos, sanar um pouco ou passar uma máquina, né? Primeiro pra dar uma arrumada na rua. Se não for vir um asfalto, né, vai pelo menos dar uma arrumada pro pessoal ter o acesso de ir e vir, né? Vamos então repassar essas reivindicações para as autoridades. Primeiro aqui na Antônio Paminondas, intransitável. E aqui nesta outra rua, essa ladeira aqui, com a palavra é a Prefeitura de Cuiabá, pra tomar as providências com os seus secretários responsáveis aí por cada setor. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o EMT Record. A Prefeitura de Cuiabá informou que a Diretoria de Infraestrutura da Secretaria de Obras do município já está executando os trabalhos de pavimentação no bairro e que, até o momento, três ruas foram asfaltadas. As demais receberão também este serviço.